Ele falou um monte, que agora ele está em evidência, o homem que está engaiolando os bolsonaristas radicais, essa turma malucada que o Bolsonaro dispensa assim que a lei os alcança. Gente que se traveste de jornalista, agentes políticos de desinformação, financiados de forma indireta, publicamente de forma indireta, ou direta às vezes, mas é uma militância, uma militância de baixo nível, que, inclusive, distorceu e conseguiu macular o uso de ferramentas digitais para o exercício da democracia. Isso que vocês não entendem, seus insanos, imbecis. Olha como é importante você ter plataformas que você utilize para se manifestar, para pressionar seus políticos, para pressionar as instituições, para atender às demandas sociais. É disso que se trata. Foi assim que a Lava Jato avançou, foi assim que na semana passada a gente conseguiu derrubar a tal da PEC da vingança, pelo menos por enquanto. Agora essa gente passou a usar essas ferramentas para cometer crimes, crimes de ódio, difamação, crimes contra a democracia, o Estado Democrático de Direito. Eu só lamento que todo esse processo tenha sido feito de forma também abusiva e ilegal, mas é assim que acontece quando você tem abuso de um lado e de outro. Quando você tem gente no comando das instituições que não entendem o tamanho do seu cargo e a importância da sua missão institucional, se acham acima do cargo, se acham maiores que o cargo, maiores que as instituições, elas promovem esse tipo de barbaridade. A vítima é a democracia, a vítima é o Estado Democrático de Direito, a vítima é o cidadão. O STF fez errado, fez o processo invertido. Você conversa com os militares e fala assim, era o único jeito. Claro, você tinha um presidente da República incentivando sua militância a atacar uma instituição. Então assim, gente, vamos parar de hipocrisia. Quer cometer crime? Aqui com as consequências. Agora, a gente precisa definir bem claramente aqui o que é liberdade de opinião, liberdade de expressão. Vocês não sabem o que é? Estudem. Nós, profissionais do jornalismo, nós temos responsabilidade no exercício profissional. Nós botemos a cara, a CPF, em tudo o que fazemos. Eu trabalho há mais de 20 anos com denúncias de político, investigação de maracutaia. Nunca perdi um processo na minha vida. Por quê? Sempre fiz com responsabilidade. Sempre fiz baseado em fatos, documentos. Nunca extrapolei. Então assim, eu sou o maior defensor da liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Mas ela precisa ser exercida com responsabilidade. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ficar atentos aos excessos institucionais que podem ser cometidos pelos ocupantes desses cargos de autoridade. E eles são cometidos. Óbvio que são. Por isso que precisamos estar sempre alertas. Nós já fomos vítimas desse tipo de arbitrariedade também, com a censura cruzoé, com a censura ao antagonista, de reportagens fundamentadas, baseadas em documentos. Só porque você tinha um delator que citava o ministro do Supremo. Você quer matar o mensageiro? Quer calar o mensageiro? Isso é coisa de ditadura. Então assim, sejamos responsáveis, sejamos criteriosos, mas sejamos alertas. Tem muita gente aí. Eu vi aqui alguém no set criticando. Ah, porque você está criticando a CPI. A CPI foi ótima. Não, a CPI não foi ótima. A CPI, ela alcançou alguns objetivos importantíssimos, que foi pressionar esse governo medíocre, esse governo genocida, irresponsável, macabro. Enfim, os adjetivos são vários, né? Mas pressionar esse governo a avançar na vacinação da população, que é isso que hoje permite que você saia na rua, que eu trabalhe, e que a gente exerça as nossas atividades, nossos filhos vão para a escola. Porque se não fosse a CPI, isso não tinha acontecido. Então tem o mérito da CPI, sim. Mas por que eu tenho que dizer que é tudo 100%? Por que eu não posso dizer que esses senhores, senadores, estão fazendo proselitismo com a CPI, com a morte dos outros também? Por que eu não posso dizer? Eu posso dizer e digo e repito. E você concorde comigo ou discorde. Esses senhores já acabaram, já concluíram o seu trabalho. Virem a página e sigam adiante. Vamos parar com o tour, com esse tour macabro aí, de ficar para lá e para cá com o relatório de CPI. Um relatório, aliás, que traz muita coisa boa, mas traz uma função de lixo também. Eu já li aquele relatório e é cheio de lixo. Um relatório de 1.600 e tantas páginas que poderia ser reduzido pelo menos pela metade, se não fosse toda essa necessidade dessa gente de aparecer, de se capitalizar politicamente e eleitoralmente com a morte das pessoas, tá? Então é o seguinte, tá dito.